A guerra explode no Golfo Pérsico. A aviação aliada despeja uma chuva de bombas no Iraque, na maior ofensiva aérea de todos os tempos. O Iraque transforma uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita numa imensa fogueira no deserto. Os Estados Unidos exigem a rendição imediata de Saddam Hussein. O homem forte do Iraque chama o presidente dos Estados Unidos de demônio. Saddam Hussein desafia George Bush e promete confronto militar. Um novo ataque aéreo começou há poucos minutos. Os aviões aliados avançam sobre o Kuwait ocupado. Os pilotos aliados já comemoram o sucesso do primeiro ataque contra o Iraque. O que motivou a guerra do Golfo Pérsico foi a acusação do então presidente do Iraque, Saddam Hussein, de que o Kuwait praticava uma política de super extração de petróleo, causando uma queda nos preços e prejudicando a economia iraquiana. E Saddam aproveitou o momento para reivindicar outros problemas antigos entre os países e exigiu uma indenização. O Kuwait não aceitou. E então Saddam ordenou no dia 2 de agosto de 1990 que suas tropas iraquianas invadissem o território do Kuwait onde se encontravam os poços de petróleo. E é nesse momento que a ONU entra na história. Ela é uma entidade cujo objetivo é fazer a manutenção da paz entre as nações. Enfim, ela não gostou nem um pouco dessa invasão do Iraque ao Kuwait e então emitiu um documento exigindo a retirada imediata das tropas. É óbvio que o malucão do Saddam Hussein estava pouco se lixando para o que a ONU pensava. e se recusou a retirar as tropas do local. Então a ONU autorizou uma invasão militar do Iraque por um grupo de países. E eles eram Inglaterra, França, Egito, Síria, Arábia Saudita e todos esses países foram liderados sabe por quem? Os Estados Unidos entraram no conflito no dia 17 de janeiro de 1991. Na verdade, eles estavam desesperados para resolver esse impasse já que o Kuwait e o Iraque eram seus maiores fornecedores de petróleo. Eles organizaram um grande ataque aéreo que em pouco tempo deixou o Iraque destruído. Ataques esses que eram exibidos quase em tempo real pelas TVs e eu mesmo me lembro das chamadas ao vivo da guerra. Mas enfim, Saddam Hussein talvez tenha subestimado que naquele tempo eles viviam um momento pós-Guerra Fria e então os Estados Unidos estavam livres para agir na área sem pressão soviética que passavam por uma crise naquele ano. O Iraque até que tentou envolver outros países árabes no conflito. Eles atacaram Israel como esses escudos soviéticos com a esperança de que Israel contra-atacasse o que poderia gerar algum tipo de apoio ao Iraque por parte dos outros países árabes que participavam de uma espécie de aliança anti-Iraque. Mas a diplomacia americana e o dinheiro agiram mais rápido e eles conseguiram convencer Israel a não contra-atacar presenteando o país com baterias anti-aéreas Patriot. E numa medida de desespero, talvez, o Iraque também promoveu o eco-terror despejando petróleo no Golfo Pérsico. Sem apoio e sobre ataque forte dos Estados Unidos e seus aliados Saddam Hussein aceitou o cessar-fogo proposto pelo então presidente americano George Bush no dia 28 de fevereiro de 1991. Porém, Saddam Hussein não largou o osso assim tão fácil. O cessar-fogo só foi aceito pelo Iraque em abril. O saldo dessa guerra foi de centenas de pessoas mortas, entre civis e militares e pela primeira vez a gente teve uma cobertura total de uma guerra pelos meios de comunicação e muitas vezes, como acabei de falar, ao vivo. Cobertura essa que mostrou bombardeiros, mortes e destruição. O Kuwait perdeu quase 10 bilhões de dólares com a queda de produção de petróleo mas logo voltou a ser independente. Já o Iraque, apesar do Saddam Hussein continuar no poder, sofreu sanções econômicas e perdeu o prestígio mundo afora. Os Estados Unidos, grandes vencedores, assumiram após o conflito o papel de única potência mundial. Porém, uma grande onda de ódio contra os americanos por parte do povo árabe passou a ganhar força e vocês sabem o que isso acabou resultando anos mais tarde. O segredo do sucesso militar é se preparar para a guerra em tempos de paz. Independente dos méritos, motivos e objetivos da guerra do Golfo Pérsico, já explanada aqui. Vamos nos deter no preparo dos aliados que se dispuseram para o combate que marcou a década de 90. Dentre os aliados que colocaram seus arsenais para a batalha no Oriente Médio, a Inglaterra, com seu exército real britânico e sua força aérea, se destacaram, com seu poderio bélico e sua alta tecnologia em caças da RAF, a Real Força Aérea Britânica. A Real Força Aérea Britânica foi criada em 1º de abril de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, pela junção do Corpo Real de Voo e do Serviço Aeronaval Real. Desde lá, teve um importante papel na história militar britânica, especialmente na Segunda Guerra Mundial. Nesse conflito, durante a Batalha da Inglaterra, a RAF teve grande importância defensiva. Durante a Guerra do Golfo, atuou no Iraque e continua atuando em outras zonas de guerra, sendo uma das forças aéreas mais modernas do mundo. A RAF possui mais de mil aeronaves. Até 2007, havia engajados em seus quadros, 45.100 militares regulares. Hoje a RAF tem como aeronaves de ataque e apoio ofensivo os caças, Tornado GR-4, o Caça-Réu e GR-9, e o Eurofighter Typhon FGR-4. As aeronaves de defesa aérea e alerta aéreo antecipado são o Eurofighter Typhon F-2 e o Tornado F-3. As aeronaves de reconhecimento são o Aviões Radares, Sentra E-W1, o Nimrod R-1, o Sentinel R-1 e o UMQ-9 Reaper. Na coleção de plastimodelismo do professor Roberto Figueiredo, em riqueza de detalhes, é apresentada uma maquete com os aviões que fizeram parte do aparato britânico para a guerra do Golfo Pérsico. Na maquete, podemos ver as réplicas dos caças Tornado, Réu e GR-9, Racket Hunter, e um avião Tank Handler PC Victor, o Caça Avro Vulcan, e o Hércules. Todos em representação de abastecimento, para seguirem em deslocamento para a batalha no Oriente Médio. A coleção de aviões do professor Roberto Figueiredo, retrata com fidelidade, assim como faz com outros modelos, representando outros momentos de conflitos em todo o mundo. A história das guerras, a história da tecnologia da aviação, e a sua paixão pelo plastimodelismo. Assim como também pela história humana, e por suas lembranças pessoais nos tempos de caserna, na 10ª Companhia da Polícia do Exército de Pernambuco, onde engajou e atuou na vida militar. As forças aliadas liberadas pelos Estados Unidos atacam há 23 horas o Iraque e o Kuwait ocupado. As bases dos mísseis iraquianos que poderiam atingir Israel foram arrasadas. Até agora, o único grande alvo aliado atingido foi uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita. O Iraque diz que abateu 55 aviões. Os aliados reconhecem que perderam 3 aviões. O presidente George Bush disse que ainda é cedo para cantar vitória e exige que Saddam Hussein se renda e retire suas tropas do Kuwait. O mundo inteiro ficou sabendo do início da guerra pela televisão e acompanhou os primeiros sons da batalha pelo telefone. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Desta base na Arábia Saudita, uma das maiores do mundo, decolou a esquadrilha do primeiro ataque. Caças, bombardeiros F-15, tornados britânicos e caças sauditas e do Kuwait. Começava na madrugada o maior bombardeio aéreo da história. Durante o dia, o segundo ataque. E na volta à base, num clima de euforia, o recado no míssil. Para Saddam, com amor. Depois, a volta à base. Missão cumprida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL